Olá pessoal, sejam todos muito bem vindos ao meu canal, meu nome é Rodrigo Lacerda e eu sou da Disque Recuperar Hoje estou aqui com esse notebook da Dell, ele é um Dell Inspiron 14R3450 O que está acontecendo com o notebook Dell? Vou mostrar para vocês o que está acontecendo Você liga ele, as luzes acendem, porém ele fica dando esses 4 bips sem dar imagem Mais uma vez Beleza O que acontece pessoal? Muito fácil, muito simples o problema de ser resolvido Já tirei aqui embaixo, deixei aqui aberto a tampa O problema desse daqui está aqui, no slot da memória Mas ele também pode dar esses problemas devido a memória ruim Então você vai tirar as memórias, você vai limpar essas memórias Se você for um técnico aí, você limpa com álcool isopropílico, dos dois lados, nos contatos também, tudo Beleza? E põe de novo Se você estiver em casa, não for um técnico e está precisando de resolver esse problema Pode passar a borracha nos contatos também que resolve Aqui eu já fiz a limpeza e mesmo assim continua O problema não é a memória, já fiz a troca do slot Essa memória aqui funciona no slot de baixo Mas se eu colocar somente uma memória nesse slot, ele não liga, ele fica apitando Também já fiz a limpeza aqui dos contatos da memória também no slot e também não deu certo Então aqui o problema é realmente o slot Eu vou tirar aqui essa memória, ele tem 4 GB aqui e 2 GB aqui Vou deixar os 4 GB nele E aí eu vou mostrar para vocês Deixa eu só abrir aqui de novo Olha só, vou mostrar para vocês que agora ele vai ligar E vai dar a imagem normalmente Ok? Então, está aí O problema foi mostrado, a solução também Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Se você gostou, deixe seu like Se não gostou, pode deixar seu dislike Mas não se esqueça de se inscrever no canal Marcar o sininho Toda vez que sair um novo vídeo, você vai ser notificado Um grande abraço e até o próximo vídeo